Uma competição de hackers para desenvolver aplicativos que facilitem o trabalho do produtor rural. E aí ele identificou, ele aqui sublinhou qual é a praga e ele retornou. A praga ganhou aqui, ao esquecer, ele foi identificado com sucesso. É a Hackathon Embrapa, uma maratona em que universitários da área de tecnologia transformam as pesquisas e o conhecimento da Embrapa em ferramentas que possam ajudar a reduzir as pragas agrícolas e aumentar a produtividade. Ele foi proposto no âmbito de um projeto que a Embrapa tem, que é o projeto Agropensa, que é um projeto que visa estabelecer condições para o futuro da pecuária brasileira. Na criação de produtos inovadores, com uma linguagem mais acessível para o campo. O tema da maratona é o manejo integrado de pragas. São técnicas para controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso também dos seus inimigos naturais. A gente vai conseguir fazer um melhor manejo dessas pragas no campo, reduzir o custo de produção, reduzir o custo e o prejuízo, reduzir os danos que são causados à produtividade no campo, garantindo o melhor equilíbrio de todo o agroecossistema, tanto ambiental quanto social e econômico, e assim garantir também a segurança alimentar para o país. Os projetos selecionados serão desenvolvidos e disponibilizados de graça para produtores e trabalhadores rurais. São cerca de 5 milhões de estabelecimentos que trabalham com a produção agrícola de alimentos no Brasil. O principal gira em torno de tirar a foto de um inseto e aí o aplicativo vai identificar se é uma praga ou inimigo natural, ele pode inserir a quantidade de pragas e com isso ele pode tomar decisões. A gente trabalhou muito com ação e com informação, então ele tem informação ali e ele pode agir em relação a isso. É muito gratificante receber a recompensa em primeiro lugar, a gente trabalhou muito, então a recompensa vem quando a gente trabalha muito, então é muito feliz. Segundo a Embrapa, como a qualidade dos projetos apresentados foi muito alta, agora uma equipe técnica vai analisar, além dos três vencedores, todos os projetos apresentados. A ideia é refinar o desenvolvimento, fazer adequações, combinar projetos que se complementam, utilizar a identidade visual da Embrapa e disponibilizar os projetos entre março e abril do ano que vem.